Teus olhos castanhos São sonhos, são a minha cruz Teus olhos castanhos De encantos tamanhos São raios de luz Olhos azuis São ciúme E nada valem para mim Olhos negros São queixume Duma tristeza sem fim Olhos verdes são traição São cruéis como punhais Olhos bons com coração Os teus castanhos leais Teus olhos castanhos De encantos tamanhos São pecados a meu São estrelas folagentes Brilhantes luzentes Caídas dos céus Teus olhos risanhos São mundos, são sonhos São a minha cruz Teus olhos castanhos E em tantos tamanhos São raios de luz Olhos azuis Olhos azuis são ciúme E nada valem para mim Olhos negros são queixume De uma tristeza sem fim Olhos verdes são traição São cruéis como punhais Olhos jabons com coração Os teus castanhos leais Os teus castanhos leais Os teus castanhos leais Amém Feliz